Oi, hoje é dia de pintar as unhas, olha como tá bonita, eu tirei a cutícula, lixei do jeitinho que eu queria, ela tá super linda, hoje eu vou usar três cores, eu vou usar esse aqui da Risqué, que é maçã do amor, ele chama, por cima eu vou passar esse daqui, que foi uma misturinha que eu mesma fiz, ele tem várias cores, virou esse rosinha bonito, é uma experiência, nunca fiz, mas vai dar certo, e por cima eu vou passar esse aqui, que é um, as mil purpurinas da Risqué também, aí por último eu uso essa minha misturinha aqui, é o super brilho da Impala, e eu sempre coloco dentro dele umas 6, 7 gotinhas de Tecbond, que aí ele fixa bem, segura super bem o esmalte, fica ótimo, vamos fazer aqui a experiência da mistura desses esmaltes, pra gente ver que cor que vai dar, como que vai ficar, esse esmalte eu acho que ele tá um pouquinho velhinho, mas eu quero usar ele, nossa tá duro de abrir, eu meio de quebrar o dente, ah, toda vida que estrala assim eu penso que é o dente, mas não é que abriu aqui, aí eu vou passar aqui, vamos ver como que vai ficar essa misturinha, a unha tá bonita, ó, pra pintar, deixa eu ver aqui, Bem Natal, né, essa, ai que cor linda esse maçã do amor, dá até dó de passar outra cor por cima, olha, lindo, mas eu acho que ele mistura um pouco, sabe, com o rosa, eu acho, eu tô com vontade de fazer essa experiência aqui, dessas duas cores, vamos ver o que que vai dar, Olha que lindo, ah, maravilhoso, né, olha, muito bonito, a iluminação tá um pouco ruim, deixa eu ver aqui, deixa eu espirar cá, não sei que lado vai ficar melhor, olha que linda, maravilhoso esse esmalte, agora vamos passar o rosinho por cima pra ver o que que vai virar, acho que depois que seca, os dois dão uma misturadinha, sabe, e eu não quero assim tão vermelho também, até gosto, mas não sei, vamos ver, vamos ver, vamos misturar aqui agora essa rosinha, e depois eu vou colocar o mil purpurinas por cima, vamos ver o que que vai rolar aqui, como que vai ficar essa misturinha, bom, agora sim eu não gostei tanto, mas, vou esperar dar uma secadinha pra ver, parece que ficou meio ralo aqui na parte de cima, vou passar um pouquinho aqui, tá meio estranho, vou passar o mil purpurinas em cima pra ver, ó, tá um pouco estranho, mas acho que vai ficar bonito, espero que fique bonito, porque eu não quero, sabe, é muito vermelhão, aí eu pus esse rosinha em cima pra ver qual é, vou pôr o mil purpurinas agora, desculpa a tosse, gente, eu tô me recuperando de uma pneumonia, ainda tô meio rãzinha, não tô sem porção,